Música Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos, mais uma edição do Brasil Gente Minas no ar a partir de agora, neste 12 de fevereiro, que dia triste, hein? Aliás, ontem, um dia muito triste, né? Nós vamos falar muito sobre o falecimento do Buechá. No programa de hoje vamos repercutir, obviamente, a morte do Buechá, tem atualização das notícias de Brumadinho, que já tem 165 mortos, com mais 155 desaparecidos. Eu sempre lembro aqui, e é importante que a gente destaque isso diariamente, que se você tem alguma denúncia, manda para a gente aqui, manda para o nosso bandizap 997727663, manda para cá. Vamos dividir o que você tem de denúncia com os demais? Faz um vídeo, faz uma foto, manda para a gente, com outras informações, a nossa produção vai apurar e nós vamos tentar te ajudar a resolver o problema, ok? Pode acreditar que a gente vai tentar te ajudar a resolver o problema. 997727663, bora gente, que o Brasil Gente está no ar. Normalmente eu começo o programa num pique muito grande, né? Começo o programa, por vezes minha esposa diz, fala mais devagar, você corre muito, você está parecendo que você está narrando. Mas é meu jeito, meu jeito de falar palavrão, às vezes. Falo palavrão demais, não consigo controlar. Isso me ajuda a desabafar, às vezes. Hoje pela manhã, às sete e meia da manhã, quando eu liguei o rádio, na Band News e o Boechat não estava, eu falei, PQP, nunca mais a gente vai ouvir o Boechat, né? Porque era um negócio litúrgico, né? Todos os dias você ia lá, ligava o rádio pela manhã, Aí, antes um pouquinho, a Luciana Viana, ou quando estava em São Paulo, o Barão, a Carla Bigato, por aqui, às vezes. E a gente ouvia a Luciana Viana por aqui também, e fiquei um bom tempo. Fiz parte um bom tempo desse maço da Band News, aprendi demais, inclusive com ele, no dia a dia. E ele nos deixou ontem de uma forma trágica, estúpida, não é? E a gente vai mostrar agora um pouco do enorme carinho que os mineiros sentiam pelo nosso colega, o maior jornalista que eu já vi, Ricardo Eugênio Boechat. Veja. A voz de Boechat acompanhava as pessoas a caminho do trabalho, da escola, e podia ser ao vivo pela manhã, ou em alguma entrada surpreendente que ele fazia ao longo da programação da Band News FM, comentando o fato do dia. Quem perdia o comentário da manhã, tinha o prazer de ouvi-lo no repeteco da hora do almoço, ou mesmo aqui em BH, no jornal da Band News 2ª edição, no finalzinho da tarde. Perder o comentário do Boechat era ficar sem assunto. Boechat transformava em opinião a análise mais crua e direta dos fatos. Era assim também na TV, todas as noites. Sempre que Boechat estava em público, era cercado por admiradores. E nem era porque a piada era boa. O que ele fazia de melhor era transformar em análise e crítica as broncas que tiravam o sono dos ouvintes e dos telespectadores. Essa ousadia para falar foi premiada muitas e muitas vezes pelas entidades mais importantes do jornalismo brasileiro. Mas, como ele mesmo dizia, era o contato direto com as pessoas que fortalecia a sua veia jornalística. Eu sou macaco velho, tenho já 45 anos de estrada nessa profissão. É um dos momentos mais emocionantes da minha vida. O jeito autêntico com o qual Ricardo Boechat reagia aos fatos inspirava seus admiradores. Neste evento organizado pela Band News BH no aniversário de 10 anos da emissora, Boechat foi o cupido deste pedido de casamento, feito ao vivo, bem ao estilo Boechat de ser, sem papas na língua. E aí, o que você tem a dizer? Aceita? Sim! Ah, que maravilha! Pelas ruas das grandes cidades, não tem aquele que não conhecesse Ricardo Eugênio Boechat, o mais brasileiro de todos os argentinos. Eu tenho uma profunda admiração por ele e acho que é uma perda, sim, porque ele é um cara corajoso, um cara ainda que mantinha-se com uma autonomia e uma liberdade editorial. Eu fiquei muito, assim, emocionada, igual eu estou hoje, né, agora, porque eu gostava dele, é um jornalista muito bom. Muita tristeza, né, um acidente, assim, inesperado e meio chocante, né? Eu sempre gostei do jeito dele, franco de ser, de falar a verdade, ele parecia ser muito autêntico. O Boechat tinha uma postura crítica e uma pessoa muito inteligente, com a visão muito aguda dos fatos e acho que toda essa perda vai ser muito significativa para o jornalismo brasileiro. Esta ouvinte traduziu o sentimento dos admiradores de Ricardo Boechat espalhados por todo o país. Ele fala que, na verdade, todos os brasileiros têm vontade de falar e ele fala por nós, a verdade é essa. É, ó, eu não vou lembrar do maior do Brasil, eu chamo da Atena, né, de maior do Brasil, mas é que são pessoas diferentes, né, são pessoas diferentes, são referências diferentes, não é cada um na sua, mas jornalista na acepção da palavra, certamente, Ricardo Eugênio Boechat, o maior que eu já vi, o maior da história desse país. Ele diz, toca a música, a trilha para mim, da Band News, toca aí, ó, deixa essa trilha, deixa essa trilha, porque a gente precisa falar, falar mais sobre o Boechat. Eu até sou chorão para dar nada, mas eu falei, eu não vou chorar, eu vou segurar, porque eu vou te dizer uma coisa, lembrar do Boechat como aquele sujeito atuante, né, no microfone que falava a mesma linguagem que ele usava para uma palestra, por exemplo, para grandes empresários, médicos, professores, etc., a mesma linguagem ele usava para os taxistas, para a dona de casa, para a empregada doméstica, para a criançada. Então, aí, nota-se o tamanho, né, de Ricardo Boechat. Tive o privilégio de dividir no estúdio da Band News, e é uma coisa que eu vou carregar por toda a minha vida, tive o privilégio de me sentar com o Boechat uma manhã aqui na Band News, isso aconteceu um pouco antes da minha saída da Band News para a Rádio 98, tive o privilégio de me sentar, até tem uma foto aí, daqui a pouco vocês podem mostrar aí, daqui a pouquinho ela está aí, me sentar com o Boechat, enquanto o programa rolava, durante o intervalo, então a gente falar de Bolsonaro, que era amigo dele, pessoal, eu até fiquei sabendo na oportunidade, porque o telefone dele tocou, ele atendeu e disse, ô Jacaré, não, Jacaré, não estarei lá não, mas meu sogro estará, e ele vai votar em você, porque eu não vou, meu sogro vai votar em você, então vai lá e tal, que você seja feliz, porque o Bolsonaro, olha aí, ó, eita, não, eu vou levar por toda a vida, ó, e aí o Bolsonaro trocando uma ideia com ele, com o Boechat, que parece que iria fazer um comício lá em Vitória, no Espírito Santo e tal, e perguntando se o Boechat estaria lá, o Boechat disse que não, que o sogro dele gosta muito do Boechat e estaria lá, falou que ia votar nele, etc, e aí brincaram um pouco, despediram, e aí o Boechat me disse, ô Jacaré, o Bolsonaro, meu amigo e tal, e ontem até o Bolsonaro, na entrevista para o Datena, ele falou realmente de uma amizade de umas três décadas, né, então, falamos sobre café, né, porque eu falei com ele que eu já tinha, já havia trabalhado com café e ele queria saber algumas coisas e tal, do pouco que eu sei, eu acabei trocando uma ideia com ele, então, foi um momento de muito valor que eu vou levar por toda a vida. Agora, o que você, do outro lado, vai levar por toda a vida, é a forma da comunicação, não é? É a forma da comunicação, é um vocabulário rico e, ao mesmo tempo, coloquial, não que a coloquialidade não tenha riqueza, não é isso, não é? Mas a coisa que mais me chamava a atenção no Boechat, sabe o que é? A coisa que mais me chamava a atenção no Boechat, que eu tento aprender, mas que vai ser difícil, porque o Boechat é um gênio, né, foi um gênio. O que eu mais achava interessante nessa história? O Boechat surpreendia praticamente todos os dias, na TV e no rádio. Surpreendia no rádio, por vezes, comprando as brigas do povão, por vezes falando aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, porque estava contrariando, de repente, um ponto de vista nosso. Falando mal de um candidato que a gente gosta, né, a gente toma essas dores, fala do mal do time da gente, né, fala do mal, às vezes, da cidade da gente. Então, isso, às vezes, a gente se irritava e tal, mas a gente aprendia a cada dia. E por isso, e eu acho que, honestamente, por mais que o Boechat, e a gente sabe do tamanho e da representatividade que o Boechat tinha no grupo, todos nós sabemos, conhecíamos antes do pior acontecer ontem, né. Estar em São Paulo, como eu fui várias vezes, eu estou falando de mim, mas não é cabotinismo para falar que eu sou amigo, não era amigo dele, nós trabalhamos juntos, né, nós trabalhamos juntos, trocamos ideia e tal, mas não era amigo, não frequentava a casa dele, ele é a minha. Mas, estar em São Paulo e passar pelo Boechat, trocar um oi com o Boechat, era uma coisa que valia muito para todos nós. Então, mas depois do pior que aconteceu ontem, é que nós verdadeiramente descobrimos que era um ídolo nacional, né. Eu acho que nós não tínhamos essa proporção. Era um ídolo nacional, cara. Um jornalista ídolo nacional. Que coisa. O corpo de Boechat, cremado na tarde de hoje, após o velório realizado no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, amigos e parentes prestaram homenagens. Confira. Muitos jornalistas e amigos aguardavam no Museu da Imagem e do Som, na zona sul de São Paulo. Verusca, a esposa do jornalista, define quem era Ricardo Boechat em poucas palavras. Meu marido era o ateu que mais praticava o mandamento mais importante de todos, que era do amor ao próximo, porque sempre se preocupou com todo mundo, sempre teve coragem, e é muito difícil fazer o que ele sempre tentou fazer. Então, com erros e acertos, como qualquer pessoa, mas eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho dele. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Familiares se reuniram em volta do caixão lacrado e ficaram em silêncio. Difícil acreditar que o homem que carregava na bagagem tanto profissionalismo e humor morreu de forma tão trágica. Só temos a agradecer poder conviver com ele e desfrutar desse tempo juntos e ver com que alegria que ele fazia essa longa jornada, que é começar cedinho na rádio e comandar o jornal da Band no começo da noite e sempre com a alma de repórter, buscando informação, neurótico, atrás da verdade. É, a gente vai viver os dias de agora em diante aqui dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação e só o tempo, né? Só o tempo vai trazer à tona e nos mostrar o que de fato Ricardo Boechat representava. Eu disse aqui anteriormente, nós sabíamos perfeitamente o tamanho dele, mas era o tamanho que a gente imaginava. É, porque o tamanho real é outro. Bom, isto posto, a queda do helicóptero foi registrada em uma rodovia paulista, né? Ricardo Boechat havia saído de Campinas, na Grande São Paulo, onde havia feito uma palestra, voltava para a sede do Grupo Bandeirantes, onde a aeronave pousaria. Aliás, esse trânsito de aeronaves no prédio da Bandeirantes de São Paulo é algo absolutamente comum. Mas pouco antes do pouso, ela teve uma pane, bateu em um caminhão, antes de cair, né? E o Rodrigo Hidalgo, competentíssimo Rodrigo Hidalgo, conta mais sobre essa grande tragédia. Veja. Os momentos logo após a tragédia foram registrados por várias pessoas que passavam pela rodovia. Outro vídeo mostra a área depois da chegada do resgate. No chão, ao lado do caminhão atingido, ficou a cauda da aeronave. A frente do veículo ficou destruída com o impacto. Nessas imagens, dá para ver pessoas ajudando o motorista do caminhão que ficou preso dentro da cabine. Ele foi socorrido com ferimentos leves. Dentro do helicóptero, além de Ricardo Boechat, estava o piloto Ronaldo Quatruzzi. Os dois morreram carbonizados. A aeronave era utilizada como táxi aéreo e trazia Boechat de Campinas, onde havia feito uma palestra, para a sede do grupo Bandeirantes, onde o jornalista trabalhava, quando apresentou uma pane no ar ao sobrevoar a rodovia que liga a capital ao interior do estado. De acordo com testemunhas já ouvidas pela polícia, o piloto do helicóptero tentou fazer um pouso forçado na alça de acesso do rodonel para a rodovia Anhanguera, mas acabou batendo de frente neste caminhão que havia acabado de passar pela praça de pedágio. Peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, fizeram uma vistoria no local da tragédia. As condições meteorológicas eram boas no momento da queda. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero tinha registro regular com certificado de aeronavegabilidade válido e manutenção em dia, mas não tinha autorização para fazer transporte de passageiros. A agência abriu um procedimento administrativo para apurar o caso. Aí, obviamente, depois de tudo investigado, a gente vai trazer mais informações e tal. Acho que o momento é deixar para que as investigações sejam feitas e, posteriormente, a gente tecer qualquer comentário com respeito à tragédia. Aliás, a morte trágica de Ricardo Boechat chocou o país inteiro. Colegas de profissão, amigos, políticos, personalidades, falaram sobre o trabalho e a convivência com o jornalista. Perfeccionista, exigente, companheiro e mestre. Referência no jornalismo brasileiro e internacional, a morte de Boechat foi muito sentida por colegas de profissão. Ele era um cara muito comprometido. Muito comprometido. E isso é a essência do jornalismo, você ser comprometido, você escolher um lado que é o lado da verdade. O que você apura é para levar a verdade para o seu telespectador, para o seu leitor, para o seu ouvinte. E era isso que o Boechat fazia. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo muito pertinente do que ele representou para todos nós jornalistas. Mas eu acho que todos nós também hoje temos uma tristeza avassaladora com a perda dele, não só porque esse cara tão legal foi embora, mas é porque esse cara tão legal e tão importante vai fazer uma falta enorme nesse momento tão delicado e desafiador para o jornalismo profissional do Brasil. Além daquele Boechat que nós conhecemos e gostamos na televisão, no rádio, com as suas tiradas, com os seus comentários, havia dentro dele a alma do repórter, aquele que sente o cheiro da notícia, aquele que quer ser o primeiro a dar a informação. E quantas vezes ele fez isso ao longo da carreira. O Boechat sempre foi esse cara que não tinha papas na língua, falava o que falava em defesa do interesse público, falava o que falava diante da hipocrisia, da mediocridade. O Boechat, nesses tempos difíceis que temos vivido, certamente é uma voz que vai fazer muita falta. Muito antes de conseguirmos nos refazer do sofrimento das tragédias do Brasil nesse 2019, somos tomados por uma notícia não menos aterradora, a morte de um amigo querido, de uma referência da nossa profissão. Acabo de receber uma notícia que me abalou profundamente. Ricardo Boechat sofreu um acidente e nos deixou este profissional da inveja aos outros profissionais, tal a capacidade dele tanto no rádio como na TV. Para quem trabalhava diretamente com o Boechat, tocando o barco a partir das sete e meia da manhã, foi muito, muito difícil seguir o pedido dele. Eu acho que vai ser difícil, vamos lá. Ele alternava esse maçarico do jornalismo brasileiro só descendo o pau política, economia, mas alternava também muitas risadas. Eu nunca vi um cara tão duro de opinião e tão sorridente. Em nota, o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão diz que Boechat cumpriu com maestria a missão de levar informação e opinião à sociedade e que sua morte deixa uma lacuna no jornalismo brasileiro. Boechat foi o maior vencedor da história do Prêmio Comunixi. Em nota, o grupo lembra que foram 18 troféus entre 2006 e 2018, sendo o único jornalista do país a figurar como mestre em quatro categorias da premiação. Âncora de rádio, âncora de TV, colunista de notícia e colunista nacional de mídia falada. Políticos também se manifestaram e lembraram da contribuição de Boechat para a democracia brasileira. Uma perda muito grande não apenas para o jornalismo, para a política, mas principalmente para a nossa democracia que perde um quadro com essa qualidade de comunicar e chegar todos os dias na casa dos brasileiros. Com muita tristeza, Boechat era um ídolo dos brasileiros, um jornalista franco, falava o que pensava, ajudou muito o Brasil e eu não tenho dúvida hoje que a imprensa nacional está de luto. Eu sempre digo que não há Estado democrático de direito, não há democracia sem imprensa livre e a imprensa é feita de pessoas, de jornalistas e o Boechat foi um grande exemplo disso, dessa independência, dessa autonomia que a imprensa tem que ter, essa liberdade de dizer aquilo que é a verdade que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas é necessário. Hoje, no jogo aberto, hoje nós fizemos um jogo aberto pesadíssimo, mais uma vez. Na segunda-feira nós tivemos um jogo aberto que falou da tragédia lá no Ninho do Urubu, pesadíssimo. Pulamos um dia, aliás, pulamos nada e hoje a gente fez um programa pesadíssimo, triste demais falando do Boechat. E aí, eu sou um chorão, já falei aqui, segurei a onda, falei, não vou chorar porque eu preciso falar com muita clareza o que eu penso e o que eu disse lá no jogo aberto. Eu acho o Messi melhor que o Cristiano Ronaldo, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que o Romário jogou mais do que o Ronaldinho Gaúcho, aí você de casa diz que não, que é o Cristiano Ronaldo é mais que o Messi e que o Ronaldo joga mais que o Romário, eu acho que não. Muita gente diz que o Tele Santana foi um dos maiores técnicos do país, tem gente que acha que não foi. Uma boa parte votou no Haddad e a maioria dos brasileiros votou, a maioria votou no Bolsonaro. então a opinião divergente. Messi, Cristiano Ronaldo, opinião divergente, Romário e Ronaldo, opinião divergente. Eu torço para o time A, você torce para o time B, opiniões divergentes. Eu sou católico, você é evangélico. Não convergimos também nisso. Mas quando o assunto é qual o melhor jornalista do Brasil? Ah, aí é fácil, as opiniões se convergiam. Mas aí, pode ter alguém que não achava, muita gente talvez não ache, mas a maioria esmagadora diria Ricardo Eugênio Boechat, jornalista premiado de perfil contestador em 48 anos de carreira, um profissional exigente, dedicado a contar as histórias e cobrar respostas. Pai, marido, amoroso, colega, generoso, Ricardo Boechat era uma figura também incomparável. Dono de uma capacidade única de escolher sempre as melhores palavras. É o que eu disse aqui. Ele tinha um português rico, mas usava a riqueza desse português a riqueza da temática, a riqueza da informação, que ele era um cara que buscava todo o tempo, do conhecimento, ele usava tudo isso e transformava em palavras, em frases fáceis de serem entendidas. Confira aí. O Bande tem muitos jornalistas, como a senhora sabe, na televisão também. Para mim, só tem um âncora. Qual que a senhora acha mais bonito? Você. Era assim, inconfundível e escancarada. Era fácil rir com ele. adorava contar histórias. É uma figura impagável. E aprender com ele quando o assunto era sério, exigente, cobrava informações da equipe e satisfações das autoridades. Fica registrado o seguinte, no Brasil, a justiça entende que um médico trabalhando de forma clandestina, de forma imprópria, produzindo assassinatos de pacientes tem que ficar na cadeia julho, sete meses. Esse é o tamanho da pena, do castigo aplicado a esse tipo de gente por nossa justiça. E se ele mesmo não contasse, ninguém ia desconfiar. Eu nasci na Argentina em 1952. O pai diplomata encontrou a mãe argentina. Jamie Burros. Olha aí a dona Mercedes com o filho em um dia de domingo. te vou agarrar um carrapato do outro lado. Nos últimos 15 anos, ele se dedicou ao Grupo Bandeirantes. De manhã, na rádio Band News FM, às 7h20 da noite, na bancada do Jornal da Band. Boa noite. Obstinado pela notícia, inconformado com injustiças. Comentários, tudo de improviso e sem rodeios. Eu acho o seguinte, o noticiário político tem dia que tem que sair no pânico. no pânico. No pânico da Band. Tem que ir para o humor, para a galhofa, porque não dá para levar a sério. Quando o Boechat assumiu, que era de carne e osso, conquistou ainda mais admiradores. Em 2016, depois de uma crise de ansiedade, revelou ter sofrido depressão. É exigência excessiva de trabalho, de compromissos sobre mim mesmo. e todos os médicos falaram comigo que o estresse era um fator determinante e tanto. Eu fiquei impressionado com a repercussão que teve o depoimento que eu redigi para explicar a minha ausência durante 15 dias de trabalho para os ouvintes da Band News FM. O posto alcançou 17 milhões de pessoas. O Boechat era pai de seis filhos. Carinhoso, dedicado, com a Verusca teve a Valentina e a Catarina. Com o nome da mulher vinha sempre o adjetivo que a gente se acostumou a ouvir. Minha doce Verusca. Olha que linda a mulher de Boechat, tudo bem? Para ela, o pior dia de sua vida. As férias eram sempre em família e mesmo no trabalho ela estava presente. Até a cachorrinha Nina. O Boechat embarcava nas brincadeiras. Adorava tirar sarro, inclusive dele mesmo. Inflação, está caindo. as expectativas eu tenho muito ação. Ô, Fernando Mitri, seu muquirana, me libera aí para eu poder vir para a praia trabalhar aqui no Leblon. Pai, marido, jornalista, amigo, aqui fica a admiração de quem via e ouvia o profissional contestador. Aqui fica o respeito a toda essa trajetória de um cara apaixonado pelo que fazia. Aqui fica a homenagem de todos que puderam contê-lo como colega de redação. Aqui fica saudade. Hoje, hoje eu estava lendo mais cedo no Instagram do Dola, do Alexandre Dola Bela, que é nosso colega aqui. Eu acho que é uma jornalista. Se o Dola estiver aí, vai soprando no meu ouvido aí para eu repetir a frase de uma jornalista que disse o seguinte, em época de tantas tragédias e notícias ruins, se você que está aí, se você que está aí, depois me dá o nome dela aí que eu quero dar os créditos. Cecília, 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 Flech, desde Brumadinho as redações estão imersas em desgraças. A população ouve dizer, ouve e desliga se quiser. Nós não. O jornalista continua vivendo, ouvindo, na íntegra, vendo de perto, vendo imagens que ninguém quer ver. Se está difícil para você que vê editado, imagina para quem vê tudo. Então, ela fez essa postagem e muita gente pegou esse post, ela é da CBN? De onde ela é? A Globo News, da Globo News. Então, ela pegou esse post e muita gente replicou esse post nos seus Instagrams, no Twitter, eu vi também e tal. Mas é isso aí, é isso aí. O que você se diverte na televisão ou o que te faz chorar, o que te traz, de repente, raiva, o que te decepciona, é porque você vê normalmente editado, mas aqui nós estamos fazendo ao vivo, agora, aqui ao vivo. É, e ó, não é fácil não, hein? Mas não é mesmo. E ele fazia, o Boechat, um vivo como pouquíssimos ou ninguém fazia. Meu amigo, vem cá, o programa, o programa triste, né? Não poderia ser diferente, não poderíamos passar aqui, esta terça-feira, sem tocar no assunto. Tamanha, obviamente, a idolatria de muitos por ele e a importância dele para todos nós aqui. Mas eu quero te dar um recado, esses recados, eles precisam entrar no seu subconsciente. Meu amigo, endividado, se você está sofrendo com financiamento do seu carro, moto ou caminhão, por conta dos juros abusivos e suas parcelas estão atrasadas, já entraram em contato com você, falando em busca e apreensão, né? Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Veja agora como o David Johnny, presidente da Gold Company, soluções financeiras pode ajudar você. Atenção, veja aí. Viu só? Viu só? O David Johnny vai te ajudar, não se desespere, não entregue o seu veículo ou cancele o seu cartão de crédito se estiver devendo, faça como a senhora Sandra, uma das felizardas, das contempladas, que tiveram seus problemas resolvidos, que tinha uma dívida de 30 mil e 600 reais e quitou, sabe por quanto? Por 2 mil reais, mais de 90% de desconto. É Gold Company, amigo, é Gold Company soluções financeiras, a maior recuperadora de créditos do Brasil, 0800 300 7777. Eu vou repetir, 0800 300 7777. Liberte-se dos juros abusivos com a Gold Company. Um rápido intervalo, a gente volta já. Na sequência, a gente vai atualizar as informações de uma outra tragédia, a tragédia de Brumadinho. Vamos falar daqui a pouco e mais no final desta edição, mais sobre o grande ídolo Ricardo Eugênio Boechat. Até já. Estamos de volta. Brasil, gente, Minas, na tela da Band 4,36, é a hora oficial do Brasil. Preste atenção, parem as máquinas, para o que você está fazendo, que agora eu tenho um recado importante para você. Gente, a qualidade de vida começa com uma boa noite de sono e o colchão oriental médico é uma verdadeira usina de saúde. Previne cãibras, varizes, dormências, dores pelo corpo e contribui para a melhora da circulação sanguínea. E você sabe o tanto que isso é importante. Tem relação até com pressão, batimento do coração, você sabe como é que funciona. Então é o seguinte, isso vai te ajudar a combater artrite, artrose, osteoporose, porque as pastilhas de infravermelho têm um efeito que aqui estão, têm um efeito anti-inflamatório. Também alinhe a sua coluna prevenindo dores no nervo ciático, hérnia de disco, bico de papagaio. É verdade. Ah, mas, gente, eu não estaria aqui falando de um produto que eu não conheço. Estou falando porque eu tenho um em casa. Eu vou postar no meu Instagram lá que eu vou mostrar. Agora temos aqui, olha que legal. Vocês estão vendo, eu coloquei de cá sobre o tecido, porque aqui tem plástico, é só para mostrar o que há aqui dentro, então botando no tecido. Esse não é um colchão, isso é muito mais que um colchão. tem a vibromassagem que desatrofia os nervos, relaxa a musculatura e alivia as tensões do dia a dia. Você, ele, nós temos os colchões comuns, mas esse aqui tem tudo e você ainda vai ver. Eu liguei, preste atenção nas bolinhas sobre, olha como é que elas se movem. Porque, imagina você deitado sobre esse colchão, não é? Imagina, deixa eu até passar para cá, porque no verde aqui você vai ver melhor. Aqui, imagina você no plástico, opa, não vai não, fica aqui. E se cair também, depois a gente pega. Olha, olha isso, olha essas bolinhas se mexendo. Isso é a vibromassagem que vai aliviar todas as suas tensões. Então, meu amigo, isso aqui é muito mais que um colchão, muito mais que um colchão. E tem mais, é certificado pelo Inmetro. Está aqui, está aqui, e muitos aí não têm. Certificado pelo Inmetro. Então, é produto de ponta, é produto de qualidade. Agora, eu vou desligar o massageador e vou mostrar uma coisa para você, que guardou dinheiro embaixo do colchão durante muito tempo. Esse aqui vem sabe com o quê? Com o cofre. Olha, deixa eu ver se eu ligo, se eu abro. Um, dois, três, quatro, pá, abriu, não abriu não. Então, deve ser um. Eu errei a senha. Eu errei a senha. Ah, eu que sou burro, não guardei a senha. Abriu. Abriu, 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 Aqui, ó. Então, você guarda aí no colchão, mas você guardava embaixo. Agora não. Esse colchão já vem com o cofre. Aqui, ó, para você guardar o que você quiser aqui. Tem gente para guardar dinheiro, mas às vezes quer guardar outra coisa, não é da minha conta. Você guarda o que você quiser. Obviamente que eu digitei a senha 0000 aqui, mas você vai depois na configuração e colocar a senha que você quiser. Então, vibromassagem, eu já liguei e vou ligar de novo. Aqui, olha as bolinhas, olha as bolinhas. Vibromassagem, a qualidade com o selo do Inmetro, e além disso, agora, para você guardar o seu dinheiro, está aqui, cofre, colchão com cofre. Então, você vai ligar agora, 0800-038-2000. Vai, liga agora. Ligue-se e informe-se mais sobre o Oriental Medic. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Você vai ligar agora e aproveitar uma super promoção, comprando hoje o seu colchão Oriental Medic. que você vai levar atenção. O cofre embutido no seu colchão sem pagar nada mais por isso. Eu estou te dando de presente. Você vai ligar agora, 0800-038-2000. É direto da fábrica. Temos condições especiais para aposentados e pensionistas. Mas liga agora aí. Colchão Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar da sua saúde. 0800-038-2000. É o melhor do Brasil. O Oriental Medic, esse é bom demais. Aqui, você sabe que eu estou aqui todos os dias. Eu trabalho duas horas na parte da manhã na Rádio 98, uma hora na hora do almoço, uma hora tarde, mas duas à noite na 98. E onde você acha que eu busco, apesar de estar um pouco fora do peso, toda essa vontade? É porque essa energia é porque eu durmo num colchão oriental médico. Então, ligue você também 0800. Ali, eu falei aqui e o cofre para guardar o dinheirinho também. Mas eu posso guardar? Guarda o que você quiser. O problema é seu. Você faz, você guarda o que você quiser. Agora, deixa eu contar uma história. As buscas, isso aí, você sabe, eu já falei, que o quanto isso me incomoda, o quanto essa notícia me traz, me desgasta. E eu vou dizer para você, as buscas pelas vítimas da tragédia entraram no 19º dia. 165 mortes foram confirmadas até agora. 155 pessoas continuam desaparecidas. Ontem, começou o ano letivo nas escolas de Brumadinho, mas nem todos os estudantes conseguiram chegar às aulas. Banda Sampaio conta, veja aí. No pátio da escola, um minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia. Não existe na escola aluno que não tenha parente, que tenha um parente muito próximo ou um amigo muito próximo que perdeu na tragédia. Com uma semana de atraso, quase 1.400 alunos de três escolas estaduais puderam ir à escola em Brumadinho. Mesmo que a gente não conheça todo mundo que estava lá, mas tem muita família e a escola vai ficar bem triste. É bem pesado, porque Brumadinho era bem alegre, agora Brumadinho está apagado desde a hora que todo mundo acorda, estava dormindo, todo mundo triste, com esse acontecimento. Mas quem estuda do outro lado do córrego do feijão, como as irmãs Mariana e Maria Alice, ainda vai ter que esperar a retirada da lama que bloqueia as estradas. Está impedido, onde as passaram, não pode passar. Aí vamos ver como eu faço com as, né, para poder estudar. Os moradores também enfrentam problemas com a falta de vacina nos postos de saúde. Hoje não havia nenhuma dose de febre amarela e hepatite A. Tem que ter vacina, porque como é que a gente vai tomar vacina sem ter? Porque o pessoal precisa dela. Risco de contaminação, né? Com a água, com a lama. Na área onde o minério era tratado, a expectativa dos bombeiros é encontrar 15 corpos de trabalhadores de uma empresa que prestava serviço para a Vale. As buscas são feitas com máquinas pesadas. A próxima etapa é retirar essa estrutura onde o minério era processado. Em alguns pontos, ela foi coberta por 30 metros. A dificuldade que a gente enfrenta de trabalhar naquele cenário é porque essa estrutura que está parcialmente colapsada é uma grande estrutura metálica. E ela foi toda retorcida quando foi atingida pelo rejeito. E para a gente fazer a retirada dessa estrutura, ela tem que ser feita de cima para baixo com equipamentos de corte e içamento. Porque qualquer corte que a gente faça na base dessa estrutura torna ela instável. Na área do remanso, perto do parque da Cachoeira, vai ser preciso drenar a água do local para que as buscas sejam retomadas. Segundo os bombeiros, pode haver 20 corpos no local. Por onde a lama passou, ela deixou um rastro de destruição. Arrancou árvores, arrastou pneus. Isso aqui é o que sobrou de um caminhão. E aqui na frente, mais pneus e esse monte de ferro retorcido que parece ser de um contêiner. É nesse cenário que os bombeiros fazem as buscas. A polícia civil já ouviu oito sobreviventes da tragédia, todos funcionários da Vale e parentes de vítimas. Eles afirmaram que o alarme não disparou quando a barragem se rompeu. Essa semana, documentos como licenças, projetos e auditorias sobre a estabilidade da barragem vão começar a ser analisados pelos peritos do Instituto de Criminalística. A lama já percorreu cerca de 120 quilômetros de distância no rio Paraopeba. Três contenções foram colocadas no leito do rio para minimizar o avanço dos rejeitos. Quantas pessoas foram presas depois da tragédia de Mariana? Nenhuma. O que foi pago efetivamente, efetivamente, mas pá, não é cinco mil não, é dinheiro para amenizar isso aqui, no sofrimento de quem perdeu tudo, inclusive familiares. Estou falando a de Mariana, hein? Me conta aí, quantas multas, mas aquelas cascudas, aquelas multas escamadas, aquelas multas mas cheias de musculatura, quantas foram aplicadas e pagas pela Samarco? Me conta, me prova. e aí, meus amigos, e aí, meu povo de casa, nós vivemos agora há 15 dias, pouco mais de 15 dias, há quase 20, há 18, uma tragédia muito maior. agora você vai diariamente quase, primeiro, as gravações nas rádios, um saco, desculpa pela expressão, mas também, se não quiser desculpar, tem problema que saco não é palavrão, mas uma bela de uma porcaria, o dia inteiro, prova, vale, informa, informa porra nenhuma, deveria ter informado antes de matar, deveria ter informado antes de destruir, agora não adianta informar, ah, você sente muito e vai tomar todas as providências, não vai, não vai, não vai, porque não tomou quando a tragédia matou 19, agora tem mais de 300 mortos, então não vem com essa conversa porque não vai, não vai porque esse país é o país da escolha, não vai porque esse país a justiça não funciona para um, para um, para alguns setores, para algumas personas, ela não funciona, então, só nos resta ficar aqui todo dia batendo em cima dessa tecla e cobrando, e cobrando algo, e cobrando que alguém faça algo por essa gente que perdeu tudo, mas eu sinceramente, eu só posso mandar o recado aqui que nunca vai chegar nele, nunca vai chegar nele, mas deveria, presidente Bolsonaro é você, meu querido. faz alguma coisa porque eu não confio aqui, não vai resolver nada, a justiça, não sei, também não acredito muito, então, eu só posso recorrer ao homem lá em cima, lá, que é o Bolsonaro, mas não vai chegar essa mensagem nele, eu não sei se essas vozes que ecoam diante da tragédia de Brumadinho, vão chegar lá em Brasília, é muito longe, é muito longe, não sei se vão chegar não, mas deveriam. Agora, mortes, destruição, e até agora, só conversa fiada. E dá um intervalo rápido aí, por gentileza, é rapidinho, a gente já volta para a sequência e também para a reta final do nosso Brasil, Gente Minas. Até já. Deixa eu voltar agora aqui com o nosso Brasil. Gente, quantas horas aqui? 4 horas e 50 minutos na hora oficial do Brasil, 4h50. Deixa eu abraçar primeiro Flávio Carvalho. Flávio Carvalho trabalhou na casa há muitos anos, está assistindo a gente, um forte abraço, encontrei recentemente com ele, aquele abraço Flávio Carvalho, encontrei com ele recentemente ali no BH Shopping, dei um forte abraço, o admiro, e digo mais, fui telespectador de anos e anos e anos aqui do Minas Esporte com você Flávio. Forte abraço, muito obrigado por saber que você está assistindo e que também se lembra com muito carinho de Ricardo Boechat, porque você já passou por esta casa também. Então fica aqui o nosso abraço pela audiência e pelo maravilhoso trabalho que vocês fizeram aqui no Minas Esporte, de décadas e décadas, você e tantas outras figuras que eu admirava demais. Grande abraço. Bom, se preparar para todos os momentos e imprevistos que possam surgir é essencial para viver cada dia melhor. Vale a pena refletir sobre esse assunto em se preparar sempre para o imponderável. Com segurança, né, a vida segue muito mais tranquila. E que tipo de segurança? Segue mais tranquila para você aproveitar a companhia da família, dos amigos e de todos que você deseja que estejam ao seu lado. mas que tipo de segurança eu estou falando? Eu vou te explicar já já. Porque por tudo isso que eu disse agora, você precisa viver sem preocupação e contar com o Bosque da Esperança. A segurança aí, planos funerários para tudo isso que eu disse antes. Confie no trabalho de uma equipe séria, pessoal, competente, que oferece todo o suporte quando for necessário e você não sabe quando será necessário. Por isso é importante ter segurança e contar com o Bosque da Esperança. Pensando nisso, para esse mês agora, para esse mês, você terá uma grande oportunidade para fazer o seu plano, aquele que cabe no seu orçamento. Fevereiro arrasadou várias opções de planos funerários com até 20% de desconto, hein? Escolha o que melhor atende você. Encontre profissionalismo, conforto, assistência 24 horas. É o fevereiro com até 20% de desconto no Bosque da Esperança. Entre em contato e conheça mais cada um dos planos oferecidos. Ligue agora 3218 32 32 32 18 32 32 Tem o site também bosquesperança.com.br bosquesperança.com.br É sempre importante destacar que muita gente diz ah, mas vou mexer com isso. Ah, mas está agorando. Não tem nada agorando, pô. Você está se preparando, se precavendo. Você não cuida da saúde? Se precavendo para que você viva mais, então. Cuide da saúde, mas caso aconteça com alguém da família, você esteja preparado e contando com a parceria do Bosque da Esperança. Bosque esperança.com.br esperança.com.br 3218 32 32 32 Bom, são 4 horas 53 minutos, estamos caminhando para o final. Aqui o goleiro Bruno Fernandes foi condenado por uma falta grave e só deve obter o direito à progressão de pena para o regime semiaberto em 2023, em a decisão da Justiça foi publicada ontem. Bruno, que está preso em Varginha, no sul de Minas, foi condenado em um processo que analisou a denúncia de que ele havia tido um encontro com mulheres regado a bebidas alcoólicas em um bar da cidade. Apesar do goleiro ter sido absolvido no processo administrativo disciplinar interno do presídio, foi condenado na primeira vara criminal e de execuções penais de Varginha. Bruno Fernandes foi preso em 2010 por homicídio triplamente qualificado de Elisa Samundio e por sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Desde abril de 2017, o goleiro está preso em Varginha onde exercia trabalho externo na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Aí o cara, nessa situação, ainda não liberado, libertado, vai fazer mais bobagem e aí se lasca mais uma vez. É duro. Vem pra cá. Nós recebemos Boechat, nós recebemos aqui um vídeo, foi mostrado lá em São Paulo e a gente vai mostrar pra vocês aqui um vídeo do momento do acidente. Preste atenção nesse vídeo. Uma, uma, a empresa que é a companhia que cuida da rodovia, ela veja só que ele vem planando, planando e aí quando ele está na altura do viaduto é onde ele bate no caminhão. Se puder repetir, aí você vê que a imagem é marcada, ele parece, mas ele estava numa velocidade considerável, mas aí ele vem tentando planar e tentando pousar e aí ele vem descendo, mas aí ele pega exatamente o caminhão que passa no momento que ele chega na altura da rodovia, ele acaba batendo no caminhão e depois o resto da história vocês já sabem. Eu fico daqui pensando, minha gente, no desespero, no desespero do Boechai e do Piloto nesse momento aí. Realmente imagens fortes que foram repassadas à nossa TV Bandeirantes em São Paulo, mostradas há pouco no programa do Datena e agora a gente mostra para vocês também. Lamentáveis. Tem uma classe que eu respeito muito, assim como todas as outras classes tem os bons e os ruins, no jornalismo, na medicina, em todas as classes, em todos os segmentos tem os bons e os ruins, mas tem uma classe que eu respeito muito essa aí, classe dos taxistas. E isso aconteceu ontem em São Paulo, aconteceu hoje em Porto Alegre, aconteceu no Rio de Janeiro, inclusive alguns motoristas escreveram nos vidros dos carros, no vidro traseiro dos carros, obrigado Boechai, vai com Deus e tal. E aí os taxistas de Belo Horizonte vieram ao grupo Bandeirantes de Comunicação na tarde, no início da tarde de hoje e prestaram uma linda homenagem ao Boechai. Isso me emociona, até porque o Boechai ele comprava muito as brigas da classe, ele era o companheiro do motorista que estava o dia inteiro, que roda o dia inteiro com passageiros, muito sozinho no carro e o Boechai era a companhia diária dos taxistas. Então aí uma homenagem maravilhosa dos taxistas, muito obrigado em nome do grupo Bandeirantes aqui pela homenagem, coisa linda, maravilhosa, forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, a gente vai embora, dia triste, mas a gente vai seguir daqui como sempre dizia o Boechai, tocando o nosso barquinho. Bora para São Paulo, José Luiz da Atena, fala ainda sobre o acidente que matou o maior jornalista do país. Vem aí José Luiz da Atena, um abraço, tchau pessoal.